Nunca mais faça vergonha fazendo isso na academia, tá? O agachamento sumô é um exercício excelente para o treino de pernas. Só que você vê muitas pessoas fazendo em cima do step e talvez você copia sem saber porquê. Quando que eu vou usar o step? Olha só. Vamos supor que eu vou fazer o agachamento e eu tenho uma mobilidade muito boa ou você tem uma estatura menor. Quando você descer, o peso iria tocar no chão. Olha só, o peso tocaria no chão antes do movimento completo. Se você tem uma boa amplitude, somente nesse caso você usa o step para conseguir descer mais sem que o peso toque no chão e suba, tá? Então se o seu agachamento ainda é curto ou se você é muito alto e o peso não toca no chão, não passe vergonha fazendo o agachamento sumô em cima do step.